E aí, galete, galego! Gente, fala se eu não tô bonito ou não. Fala, tio. Fala. Fala, fala, fala só. A Laura foi treinar beijinho com um brigadeiro. Ela pegou bem aqui. Mas imagina se, tipo, o ouvido fosse no nariz. Tinha que ter que pôr o foninho assim, tá ligado? Ah, não. Aí não. Mas isso daqui não tem nada a ver com o assunto do vídeo de hoje, mano. Porque o vídeo de hoje vai ser coisas mais horripilantes que podem acontecer dentro de um avião. Mano, ô parça, você imagina, você tá lá nas alturas, o aninho, sua vizinho, pá. Tá uma pessoa cagando de porta aberta. Você já... Por quê? Porque eu empestio o avião inteiro, vai tá no ar. Nossa, teve uma abrindo uma janela pra sair o cheiro, né? Exatamente. Abriu uma janela ali, já era o avião. E é basicamente isso, mano. Tomara que tudo tenha dado certo no final, né? Porque, mano, deve ser muito terror se ele vier dando problema no avião, parça. Não, imagina. Você mó voando, aí a pessoa vai... Então, a gente se inscreve nesse canal lindo e maravilhoso, mano. Igual o protagonista desse canal também. Se inscreve aí, fica no botão vermelhinho de se inscrever. Nossa, eu não sei o que o protagonista era eu. Não é eu, por quê? Vocês é feio. Não tem como um feio ser protagonista desse canal, gente. Só o lindão aqui. Deixa o like aí, galera, e vamos passar medo junto com as pessoas que gravaram isso ao vivo. Ela tava ali e gravaram, e mano, ia dar merda ali, com certeza. E aí, não sei se deu merda. É o que a gente vai ver aqui agora. Então, se você já apertou seus cintos, mano, tá preparado pra ir nessa viagem com nós, tá vendo? Eu fiz só referências a avião. Exatamente, que maravilha. Eu uso sempre o intestino. E também já me seguiu no Instagram, mano, arroba pão com banana. Não se esquece também de ir lá e comentar. Vim pelo vídeo new. New é novo. Não, escreve só novo mesmo. Vim pelo vídeo novo, que eu vou estar vendo vários e respondendo vocês lá. Então, vai na minha última foto. Faz isso agora, galerinha. Então, bora. Bora reagir a esse trem aqui, que deve dar muito medo, né? Não mais medo do que quem tava passando por isso, mas agora nós estamos vendo também, capaz de cagar na bundinha, hein? Uhum. Então, vai. Então, vai. Ô, louco. Vá, puu. Já começou insano, Magut. Olha o tamanho desse trem. Mano, como que foi parar uma coisa dessa no avião, tá ligado? Parça. Então, alguém tava levando isso na mala? Eu acho que essa cobra é o Jorjão, que é um animal de estimação de alguém. Ele escapou. Ele chegou no avião e disse, mano, nossa, que barro chato que ele deu aqui pra dar um pionzão. Não entendi, foi nada. Tá, uma cobra, eu acho que eu cagaria com certeza. Vamos continuar aqui, então. Mano. O que é isso? Tá quebrando a hélice do avião. Ai, que burro. Não, acho que é uma super chuva, uma tempestade. Mano, dentro de uma tempestade. Mas pra mim, esse avião tá muito pequeno. Claro, de tamanhos especiais. Mano, deve ser absurdamente apavorante passar numa situação no avião, assim. Por que que você vai fazer? Você vai ficar sentado no meu só-morte, assistindo aqui de platega, camaradas. Mano, até agora o avião tá suavão. Não passou nada que fosse... Ai, ele vai morrer agora, agora vai ser salva. Como não? Tá suavão até agora, apareceu uma cobra dentro do avião. Os caras estavam numa tempestade. Tá suavão até agora. Então, mas não tem perigo de matar todo mundo, tipo, com o avião caiendo. Fácil? Mas se a Corf falar e picar o piloto... Errou. Ainda bem que tá com o piloto. Ah. Vamos gostar velho dessa bodega. Tá, o avião andando normal, tal. Entendi. Ah! O propulsor... O motor pode parar de pegar. Você não vê. Não quero ver você, cara feio. Eu quero ver o avião caindo. Você quer ver o quê? Não, na verdade. Eu não quero ver nada, não. Chama a polícia. Nossa. É, o motor pode pegar. É, a hélice parou de rodar. Ela tá parada. Ela tá parada. Você tá só planando, sem mover nada. Olha lá, o que ele falou ali... Não sei o que é ilha. Is there a place land, yes? Yes. Cara, eu acho que precisamos de uma coxinha. Você não acha? Sim. Ah, o bagulho tá paradão, Zika. Eu tô só planando, mano. Você vai... Nossa, tem que controlar, tipo... Tanto que você tá caindo, a velocidade que você tá caindo. Mano, mas eu acho que qualquer um aqui, Zika. Nossa. Hoje ele é... Minha mãe na hora. Mãe! Eu vou morrer, mano. Vamos continuar nessa bodega. Nossa, Zika. O bagulho tá parecendo que tem um som gigante no avião, tá ligado? Tá tremendo no avião, mas eu vou... Eu tenho moto no ar, parmão. Nossa, meu Deus. Eu fazia com nada. Nossa, é na hora. Vixe, ali o avião começou a descer. Tão pesado que ele ia ficar. Tanta bosta. Só o cocô. Ok. A gente tá aproveitando o descanso ali, entendeu? Suave, eu te paro, já. O bagulho nós tremendo mesmo, a massagem. Vai mais pra direita aí, por favor. Isso, ah. Nossa, gente. Tô brincando aqui, é só brincadeira. Por favor, gente. Não te pronuncia a gente, gente. O avião está quebrado. Eu repito. O avião estava quebrado. Não quebradinho ou rachadinho ali, não. O bagulho tava... Grau. Você é louco. Você chegou uma doidência pra... Colocar com sua mala ali e tal. Olha, opa. Vou embora, viu? Ela mal parou. Conclusão pelo guardadinho. Vamos ver, olha, tem um, dois, requeiro. Ah, foi você que fez isso? Dá pra narrar o que ela tá falando pro cara ali, quer ver? Olha lá, galerinha. Eu acho que tem um buraquinho aqui. Eu não sei não, mas... Me parece que um bom rachadinho está dentro dessa nave. E agora o que iremos fazer? Então, Capitão, você já achou o problema? Você está, vocês estão todos preocupados. Opa, foi você que fez isso daqui? Foi você. Eu tenho certeza. Vem aqui, você, cabelo, tapa. Vai. Um rachadão e o cara lá, felizão. Continuando essa... Não sei lá, que é isso, Zika. Medosidade. Que isso? Ali, olha. Eu acho que o avião, ele pousou na água. Não, mano, eu acho que ele está decolando da água. Ah, é, com certeza. Parça, mas não, ele caiu mesmo. As pessoas estão saindo do avião, olha lá. Todo mundo está sozinha do avião. O povo esperto. Ou será que isso é um barco em forma de avião? Parça, você imagina você nesse avião? Para, eu saio daqui pra me adiantar alguém que é um... E se coloca no lugar da pessoa que está ali, mano. Tá bem que é cair na água, que já ia diluir tudo ali. Já ia me limpar inteiro, porque eu... Não ia ter a mínima condição, mas ele está alívio. Olha lá. Ah! Não! É danado! Parça, vocês entenderam o que eles fizeram ali? Fizeram um barco em forma de avião. De novo isso? Não, cara. Ele se juntou na hélice, na asinha do avião e foi batendo o pé. Aí o avião foi andando. Ah, não. Parça, você não prestou a mínima condição nisso aqui. Olha lá, começou a andar. Rapidão. A união faz a força. Exato. Mas não é impossível. O avião é muito pesado. Vai sonava, né, cabeceiro? Vai sonava, né, cabeceiro? A união faz a força. Quando o tio já era pequeno, ele era igual uma bolotinha assim, ó. Parecia um pão de queijo. Não, eu consegui pegar ele aqui e eu parecia um... Esse poninho. Era igual assim, imagina, esse poninho pegando... Essa cola. Era assim, ó, na piscina aí, ó. Foi certinho, ó, cabeceiro. Não, mas esses caras merecem o prêmio de... Comenta um nome pro prêmio pra eles, vai. Prêmio Formiga. Por que seria o prêmio Formiga? Porque a Formiga é unida e é união, por favor. Vai dar pra puxar o navio, não. Barça, caia em cima. Barça, ah... Não, cara, não. Achei que eu vou, o cara empurrando o navio. Não, porra! Vai pegar o voo, ele vai levando o navio também pro ar, assim, ó. É incrível como a união. Tá, o que esse cara tá fazendo? Imagina, a gente tá mal morando. Tá, ele tá ali, pelo solzinho de boa, gravando uma live ali no story no Facebook. O cliente também ali, ó. Tá, pelo nóis. E o mamãe, tá preocupado, ó. A cara dele não é cara de bonzinho, né? Tô bem preocupado, ele não sei não, hein. Ele tá mandando a aula de cabeleireira dele, hein, Paulo. Prepara o horário que eu tô chegando. E tá com a estreia amarela. Nossa, acho que tá meio... Ah, cê entendeu? Não, cê tá ligado. Não, o avião tá em queda. Cê tá ali fazendo um story suave, aí chegou com o almoço, assim, então, moço, tem como se você colocar esse bode salva vidas. Por quê? Porque colocou isso. Porque se você não colocar, ele não vai salvar a sua vida. Porque agora vamos oferecer chuchu ao mundo branco. Nossa, todo mundo parte. Mano. Mano. Ó, chuchu. Vixe, a polícia. A polícia. A polícia. O que cê tá fazendo em cima do meu carro? Acho que ela atrasou pro voo, né, conseguiu. Vamos lá, galera. Vamos subir lá no meu avião agora, há tempo ainda. Perfeito. Ela chegou pro cara. Sai pro lugar, tio. Sai pro lugar. É, cara, velho. É, cara, velho. Cheirou o foco, cheirou pro chico. É, cara, é, cara. É, cara. Olha o que tá acontecendo aqui, querendo minha coxinha, querendo minha coxinha. Vá, o avião caindo ali tortão, mano. Vá lá. Aquilo seria eu se eu fosse dirigir o avião. Ó lá, ó. É eu ali, certeza, nesse dia. Ainda bem você ir no topo. Faz, mas ele tá mó fazendo um drift com o avião ali, ó. E aí, ó. É, ó. É, com certeza que tá bíblico esse cara. Ele, não, o capitão, mó abrindo a cerveja. Plim. E o bagulho acabou caindo. Tem só uuuu. É. Uuuu. Olha lá, tá só que eu vou lá, assim. Fazendo braços furiosos, parque. Ganhando ponto. Esse cara é o Brian. É, droga, é o Brian. Olha. Nossa, chica. Não, e olha aquela sombra doca também. Mano, se eu tivesse esse avião, essa maldade, ele ia fazer um desenho. E aí, ó. Ele ia ficar assim, acabando do avião, assim. Eu só olho no bota pro lado, né? E ele voou ainda. Saiu voando. Ele não conseguiu pousar. Saiu o pôs. Saiu o pulo dele mesmo, assim. Bom, mano. Acho que tá bom. Papo, parça. Tadinho, você pensou que tava ali. Eu achando que ele, tipo, começou com uma cobra já. Falei assim, mano. Não é possível. Que mais vai vir? Começou com uma cobra e terminou com um cara drifteando. Eu acho que era no mesmo vídeo. Acho que a cobra entrou na cabine do piloto, tá ligado? Tá louco. E é por isso que esse vídeo se chama umas coisas mais horripilantes que aconteceram dentro de um avião, parça. Você não deve fazer isso se você estiver em um e acontecer isso na hora. Tomara que você não esteja em um quando estiver acontecendo isso, né? Mas... Eu não ando de avião. Vá a pé. Pega o jet ali, ó. Tem outro país ali. Pera aí. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aí. Compartilha pra todo mundo. Se inscreve nesse canal lindo, maravilhoso que eu já falei já. Que é igual quem. O protagonista dele. Segue também a gente no Instagram, que é a primeira linha da descrição agora. Não esquece. Já sai desse videozinho, deixa o likezinho. Se inscrevezinho aí. Clicou lá no link na descrição. Segue a gente. Vai até dando muito mais coisas legais lá, cara. E vocês querem uma dica? Com o bananinho. Porque essa hora eu vou lembrar mais pra correr. Eu sei, mano. A não ser que a Lorena tá no avião. Aí quando ela está caindo, ela faz uma... Ela tem... Por que você tá tacando cola na mão dele? Vai pra poder ter um cenário enquanto você fala. Pode falar. Vai continuar. Ai... Esqueci quem quer falar. E tchau. Tchau, bananinho. Tchau, bananinho. Tchau, bananinho.